E aí galera, tô aqui com mais esse veículo, essa saveiro Eu já tirei aqui as medidas certinhas de onde vai o adesivo Eu vou tá lavando ela agora, que ela tá bem suja Vou colocar na loja e vou fazer a aplicação Vou mostrar aí o processo novamente, eu vou tá laminando o adesivo Imprimindo e laminando aqui na loja mesmo Vou dar uma acelerada no vídeo aí, pra não demorar muito Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tá respondendo Valeu galera, deixe seu like e compartilhe o vídeo aí, que vai tá ajudando o canal Valeu, segue o vídeo E aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, sou aqui da Dua Imagen Antes de começar o vídeo eu quero dizer pra você que quer conhecer o nosso trabalho Pode acessar agora o doimagen.com.br Lá você vai ter acesso a todas as fotos aqui de trabalhos da loja Também tem a nossa loja virtual, tá? Onde você vai encontrar plaquinhas personalizadas As ferramentas da MJ Tools que a gente vende lá também Adesivo pra geladeira e também mais materiais que a gente vai tá atualizando diariamente Beleza galera? Mas além do site do imagen.com.br, você pode acessar o Instagram da loja também E se você tiver alguma dúvida, alguma dica, deixa aí no comentário que eu vou tá respondendo Então é isso galera, eu vou tá soltando o vídeo aí, tá? Acompanhe o vídeo até o final e deixe seu like Valeu galera, segue o vídeo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 O material foi todo laminado. Se inscreva no canal. Já vai chamar bastante atenção aqui da saveira. O acabamento fica bem massa mesmo. Bem show. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.